Como é que começa? É minha, é minha, mas peraí Vou fugir Olha essa aqui, bem... Fiz essa música há 12 anos atrás, 10 anos atrás, provavelmente Mais até Vou fugir Ver o sol nascer ao lado dela Esquecer os fatos do passado Você sorrindo enquanto eu toco o violão Sinceramente, você me fez acreditar que ainda existe Esperança pra quem vive e não desiste Fazer de cada dia um dia especial Ao te ver Coração parou, fiquei calado Imaginando um dia ser seu namorado Ou simplesmente alguém que finge não te amar Linda Que de cara me encantou com seu sorriso Já estou feliz por ser seu novo amigo Daqui pra frente, seja o que Deus quiser Agora quer refrão, ó Vou... Vou voar encontro da estrela mais bonita Sobre o céu azul de cinza Pra ver se você me nota Vou escrever na areia Pra que todo mundo leia E noite de lua cheia Vou bater na tua porta Vou colher da rosa o rosa Misturando tudo Forma o nosso mundo color de rosa Onde só existe eu e você Caralho